Olá, estamos no ar com as notícias do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff participa logo mais no Palácio do Planalto de cerimônia de assinatura de patrocínios para clubes de futebol profissional. Os contratos serão assinados entre a Caixa e 10 clubes de futebol profissional e você vai acompanhar tudo ao vivo aqui pela NBR. A cerimônia está marcada para as 11h30 da manhã. A presidenta Dilma Rousseff sancionou ontem decreto de contingenciamento que limita os gastos do governo, mas preserva os principais programas, como os benefícios sociais. O texto foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União e limita até 12 de fevereiro as despesas em um dozeavos da lei orçamentária. Nesta data, o governo publica a programação orçamentária e financeira e estabelece cronograma mensal de despesas dos ministérios e outros órgãos, segundo informou em nota o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Segundo o ministério, o decreto visa estabelecer os limites de gastos e também manter os compromissos, o compromisso do governo de obtenção da meta de superávit primário. O superávit, que é a economia para o pagamento da dívida do governo, deve ser de 0,5% do PIB, o produto interno bruto. O ministério informou ainda que estão autorizados valores de mais de 135 bilhões de reais, incluindo programas como Bolsa Família, o piso de atenção básica e o teto de média e alta complexidade despesas da área da saúde. Segundo a nota, os valores disponibilizados para cada órgão poderão ser ampliados para preservar o atendimento de demandas da sociedade. E o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação participou na manhã desta terça-feira do programa Bom Dia, Ministro. Celso Pancera falou sobre o marco legal da ciência, tecnologia e inovação. Sancionado pela presidenta Dilma Rousseff, o Código quer tornar mais ágeis, flexíveis e menos burocráticas as ações entre os setores público e privado, que formam o sistema de ciência e tecnologia no país. O ministro também comentou o edital que vai disponibilizar 200 milhões de reais para apoiar projetos de pesquisa científica e tecnológica em qualquer área do conhecimento. Ele aglutina uma série de questões que nós podemos tratar como travas ou entraves para que a ciência, a pesquisa brasileira se tornasse realidade no dia a dia do cidadão brasileiro. Produtos, desenvolvimento econômico, novas fronteiras para o país, do ponto de vista da exportação, inclusive, agregar valores aos produtos exportados pelo Brasil. Então, ele aglutina esse conjunto de entraves que nós tínhamos e o Congresso aprovou o destravamento disso, mudança nessas legislações para facilitar a relação do setor público de pesquisa com o setor privado, setor produtivo. Então, nesse conjunto, ele traz uma série de ações, de facilitações para que o Brasil dê um salto rápido na produção de conhecimento, inovação, novos produtos, novas patentes industriais nos próximos anos. Então, esse reflexo que no dia a dia do cidadão demora um tempo para chegar, talvez nem todos perceberão, mas a indústria criativa, os pesquisadores e os setores de ponta da economia brasileira serão beneficiados num tempo curto. As mineradoras têm duas semanas para entregar um plano de ação de emergência de barragens de mineração. O documento define ações imediatas a serem tomadas em casos de rompimento, a exemplo do que ocorreu com a barragem da Samarco, em Mariana, Minas Gerais, em 2015. O Departamento Nacional de Produção Mineral contratou uma empresa para dar suporte técnico na fiscalização das 220 barragens de mineração de Minas Gerais. Até 29 de abril serão realizadas vistorias em todas as barragens do Estado. E as mineradoras responsáveis pela barragem que se rompeu em Mariana querem um acordo para recuperar a bacia do Rio Doce. A afirmação foi feita em entrevista coletiva no final da tarde de ontem pela ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, após uma reunião com a presidenta Dilma Rousseff e com representantes do Comitê de Revitalização da Bacia do Rio Doce. Nós discutimos a possibilidade de construção entre nós de um acordo com as empresas que estão citadas na ação civil pública com vistas a um programa de revitalização e recuperação da bacia. Essa reunião foi, diria eu, extremamente positiva no diálogo entre as autoridades. Em seguida, nós tivemos uma outra reunião no comitê com a presença do presidente da Vale do Rio Doce, doutor Murilo, que sanitizou com toda a objetividade e o interesse das empresas de apresentarem, de fazerem um acordo, obviamente, na esfera judicial. Nós estamos em uma ação civil pública em tramitação, com toda a transparência e com todos os requisitos necessários para que a gente possa recuperar a bacia do Rio Doce. Já está disponível na internet o nome dos aprovados no Sistema de Seleção Unificada, o SISU. O resultado foi divulgado nesta segunda-feira pelo Ministério da Educação. Na primeira edição deste ano, o SISU ofertou mais de 220 mil vagas em 131 instituições públicas de ensino superior. Mais de 2,7 milhões de candidatos participaram da seleção. Os aprovados devem fazer a matrícula nos dias 22, 25 e 26 de janeiro. Já os candidatos que não foram selecionados na chamada regular ou que foram aprovados na segunda opção de curso, poderão entrar na lista de espera até 29 de janeiro. O resultado para estas pessoas será divulgado no dia 4 de fevereiro. Todas as informações e inscrições estão disponíveis na página do SISU na internet. E começaram hoje e vão até a próxima sexta-feira, dia 22, as inscrições para o ProUni, o Programa Universidade para Todos 2016. Os candidatos devem se inscrever exclusivamente pela internet. O programa terá duas chamadas, a primeira no dia 25 de janeiro e a segunda no dia 12 de fevereiro, ambas na página do ProUni na internet. Para fazer a inscrição, o candidato deve ter participado do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio de 2015, e obtido no mínimo 450 pontos na média das notas. Ele também não pode ter tirado nota zero na redação. Para se inscrever, é preciso informar o CPF, o número de inscrição e a senha usados no Enem. O candidato pode fazer até duas opções de curso e instituição. E nós voltamos às 11 horas com mais informações. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.